O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis, bom preço, conforto e qualidade perto de você. Sistal, tecnologia em segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. Bom dia, hoje dia 2 de junho, estou mais uma vez com vocês aqui no Toda Manhã, chegando aí na sua casa, dando bom dia para você que está começando o seu dia e para você que já começou o seu dia há muito tempo. É muito bom a gente poder saber que tem pessoas que estão nos assistindo, os nossos telespectadores que estão sempre ligadinhos na TV Zoom, aqui na nossa programação. Pode ter certeza que fazemos tudo com muito amor, que sempre buscamos o melhor para Nova Friburgo e para cada um dos friburguenses como nós. No programa de hoje, a gente vai falar que tem novidade na telinha da TV Zoom. Estreia hoje um novo programa, um programa que vai falar sobre o diabetes. E você vai saber tudo isso com a apresentadora Márcia de Jesus, que está aqui nos estúdios e a gente vai conversar daqui a pouquinho. No programa também temos a nossa cozinha maravilhosa, sempre coordenada por Divina Inácia, que fez, que preparou para vocês uma receita muito especial. É uma torta de milho recheada com palmito. Não tem como ficar ruim, né gente? Porque palmito e milho são duas coisas deliciosas. Amanhã é dia de sorteio. Lembrando que você pode participar, ó. Nós temos o sorteio do teatro, que a Márcia ontem esteve aqui. O teatro, o Baú Encantado do Mickey. Temos dois ingressos aqui, 2519-2003. E também Imperatriz das Louças. Sempre um parceiro aqui do Toda Manhã, sempre te presenteando. E sexta-feira é dia de você ganhar esse presente. Vamos mostrar o presente que é o sorteio de amanhã? Ó, é um tapete que você pode usar no seu banheiro, você pode usar na entrada da sua casa, do lado da sua cama. Um lindo tapete, tá ali, ó. Aquele peludinho. E uma tábua de frios. Uma tábua que é muito legal, porque nessa época do ano, você sempre quer botar um queijinho na mesa, um salaminho cortado, um presuntinho, chamar os amigos. Então, a Imperatriz das Louças está te dando esse presente. É só ligar pra cá, 2519-2003, e participar. Então, vamos ao Toda Manhã? Juntinhos? Não saia daí, porque eu volto já já. Você já conhece o Supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete, padaria, hortifrute, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. O Friburgo Shopping quer saber se você pudesse fazer uma surpresa para o seu amor, qual seria? Concurso Cultural Dia dos Namorados é no Friburgo Shopping. Vai em uma das nossas lojas, pegue seu cupom, preencha, deposite na nossa urna e concorra a 3 mil reais em vale-compras no shopping, que é apaixonado por você. Concurso Cultural Válido de 10 de maio a 12 de junho de 2016. Para vocês, participe! Queremos presentear o casal mais surpreendente. Friburgo Shopping, as melhores lojas, as melhores marcas. A Vermar está no combate ao Zika vírus. Tudo o que acumula água é foco do mosquito. Verifique ralos, torneiras e vazinhos. Junte-se a Vermar e mobilize a família e vizinhos. Vermar, todos na luta contra a Zika. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Nos dias 11 e 12 de junho, o espetáculo musical O Grande Circo Místico volta à cidade de Nova Friburgo. Da obra de Edu Lobo e Chico Buarque com arranjos e direção musical de Diogo Rebel e direção cênica de Aline Peixoto, o musical abre a temporada 2016 no Teatro Sânia Cosmele. Venha se emocionar num espetáculo para toda a família. Dias 11 e 12 de junho, no Teatro Sânia Cosmele, O Grande Circo Místico. Eu nasci em Friburgo, então eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Ah, eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Super Pão que eu me faço de comer pão, manteiga, queijos, frio, Super Pão. 30 anos, deliciosa desde sempre. E o programa Toda Manhã está de volta aqui na nossa cozinha. Como eu falei, a gente vai fazer uma torta de palmito. Mas a grande diferença dessa torta é que a massa dela é de milho, gente. Aliás, eu estou especialista em fazer coisas com milho verde, né? Segunda-feira eu estive aqui com vocês e a gente fez aquele cural maravilhoso. E agora a gente vai fazer também uma torta de milho. Uma forma fácil, econômica, de você fazer uma coisa gostosa para toda a sua família. Vamos lá? Vou começar aqui refogando o nosso recheio. Vamos botar o azeite. Vou botar o palmito. Aí você vai falar, pô, Nelice, palmito está caro. Não, às vezes um vidro de palmito dá para você fazer esse recheio e botar na sua salada. Mas você pode substituir também por legumes, né, Divina? Dá aquela refogadinha no palmito. Nada pode ficar muito mole porque vai para o forno, senão não fica com aquele creque, creque. O boi quando você come tem aquela crocância, né? A comida fica mais saborosa. Vou botar um toquezinho de orégano. Gosto muito de usar orégano. E por fim, requeijão. É importante você ver o sal para que não fique muito salgado. Eu vou botar um pouquinho de sal, só para dizer que eu não coloquei. Eu sou suspeita porque eu não sou muito chegada a sal, ó. Tá bom, né? Tá bom? O nosso recheio está pronto, a gente agora vai para a nossa massa. Como sempre, Divina sabe que quando eu estou na cozinha, eu guardo as coisas rápidas e práticas. Então, a nossa massa é toda aqui, ó, no liquidificador. Ovo. Leite. Milho. Olho. Olho. Queijo parmesão, que não pode faltar jamais, ó. Que aí você pode usar também aquele queijo que está na geladeira, que já não tem como usar para comer com pão. Você congela ele, rala ele, que ele fica muito saboroso na comida. Farinha de trigo. Maisena, para deixar a massa um pouquinho mais fina, mais leve. Amido de milho, vamos dizer, fermento. E sal. Botar um pouquinho mais, porque senão o pessoal vai desertir, vai ficar sem sal. Ó. E vamos bater. E vamos bater. Vamos bater. Vamos bater um pouquinho, fazer aquela mexida lá no fundo. De uma vez, né? Vamos bater a coisa. Vamos bater. Música Sempre uma ótima opção para você. Há 20 anos em Conselheiro Paulino, Santos Reis é um supermercado amplo com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade, padaria com fabricação própria, lanchonete e hortifruti onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher, pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa, porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo, anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. A gente tava aqui olhando a nossa massa. Está... Vou dar só o último toque, Diva, porque... Ó, agora sim. Você acha que a massa ficou muito dura? A gente aqui, enquanto a Mariana falava aí das promoções do Santos Reis, a gente botou um pouquinho mais de leite, porque ela tava muito compacta, olha. Você coloca a massa, dá aquela espalhadinha, a forma já está untada, com farinha de trigo, ó. Coloca... O nosso recheio. Muito cheiroso. Ó. O forno já tá pré-aquecido a 200 graus, né, Diva? Trinta e cinco minutos e você vai ter a nossa torta. De novo com a massa. Ó. Faz a... Ó. Dá aquela espalhadinha. Leva pro forno. Aça trinta e cinco minutos. E laborei essa delícia. Aqui, ó. Vou levar pro forno e você vai ficar aí juntinho comigo, porque depois do intervalo a gente vai conversar sobre o novo programa que estreia hoje aqui na telinha da TV Zoom. E também, quinta-feira é dia de Duda Eberique. Tudo isso e muito mais. Eu espero vocês daqui a pouquinho. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Nogueira Plantas A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes Ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528-3030 O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança. Junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol Uma história de amor pela educação infantil. O Friburgo Shopping quer saber! Se você pudesse fazer uma surpresa para o seu amor, qual seria? Concurso Cultural Dia dos Namorados é no Friburgo Shopping. Vai uma das nossas lojas, pegue seu cupom, preencha, deposite na nossa urna e concorra a R$ 3 mil em vale-compras no Shopping, que é apaixonado por você. Concurso Cultural Válido de 10 de maio a 12 de junho de 2016. Participe! Queremos presentear o casal mais surpreendente. Friburgo Shopping, as melhores lojas, as melhores marcas. Estrutural Engenharia, GS Saúde, Pedrinco e Friburgo Time Express apresentam Rafael Infante, direto do Porta dos Fundos em Infantaria. Uma comédia já vista por mais de 100 mil pessoas. Dia 10 de junho, sexta-feira, 20 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Classificação 12 anos, ingressos já à venda na Contém 1 grama, Alquimia e Globo Presente Centro. Único local que aceita cartões. Adquira já o seu número limitado. Informações 25233501. Mais uma promoção TV Zoom. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia-a-dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. E o Toda Manhã está de volta e a gente vai falar de um assunto que é muito interessante e esse assunto agora faz parte da programação da TV Zoom de Olho na Diabetes. Eu estou aqui ao lado da apresentadora Marcia de Jesus. Bom dia, Marcia. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Bom dia. Obrigada. É um prazer estar começando uma nova etapa do nosso projeto de Olho na Diabetes aqui na TV Zoom. E eu espero que nós possamos surpreender o público com bastante informação. Sem dúvida. E é o objetivo do nosso programa, né? Sem dúvida. A gente sabe que a diabetes é uma doença silenciosa, né? Muita gente não sabe que tem. E eu acho que o programa vai servir como um alerta para quem ainda não sabe. E também uma forma das pessoas que já têm a doença, que possam conviver com ela de forma saudável, que não pensem assim, minha vida acabou. Porque tem muito isso, né, Marcia? Tem. Na verdade, o momento inicial da descoberta é meio que tirar o chão, né? Todo mundo geralmente não conhece, não sabe, não tem informação. E hoje essa é a nossa preocupação, trazer informação para que as pessoas conheçam. É importante ressaltar que a doença hoje é considerada uma epidemia. Então, é um caso sério porque a gente precisa informar mais, porque cada dia o número é muito crescente. Então, o objetivo do programa é esse, orientação, prevenção e educação em diabetes. E principalmente prevenção, que eu acho que é o que a gente consegue fazer, né? No momento em que a doença se considera epidemia, se você previne, você retarda um pouco essa questão. Mas, assim, tira-se o chão, você não tem informação. Eu posso falar de cadeira, eu sou mãe de um diabético, né? Meu filho é diabético há oito anos e, na verdade, quando nós descobrimos a doença, ele já fazia os sintomas, já fazia toda a questão da diabetes durante uma semana e por falta de informação nós... Achava que era tudo. Sim. Eu até relacionei o que ele estava vivendo a uma natação que ele começou a fazer. Olha, para você ter uma ideia, né? Como é a falta de conhecimento. E como os sintomas são comuns no nosso dia a dia, você acaba não percebendo. É, e é importante o que você vai trazer hoje no primeiro programa, né? Na estreia do programa, é um pouco esclarecedor para todo mundo, né, Márcia? Sim. Na verdade, a gente hoje vai apresentar a história de uma família, né? O dia a dia, como eles vivem, o que eles passaram. E uma pessoa da família vai relatar exatamente isso. A falta de conhecimento, ela não deu importância à doença. É, as pessoas relacionam muito assim. Engordou, vai virar diabético, né? E não é isso. Não, nem sempre. A diabetes pode dar... Criança tem diabetes, adulto magro tem diabetes. Sim. E como é que é esse mecanismo? Como é que as pessoas descobrem isso? E de que forma elas podem também estar ajudando? Enviando pautas para você, para poder alimentar o programa? Porque isso é muito interessante, a participação do público, né, Márcia? Muito, muito importante. Primeiro, porque a gente tem um feedback do que a gente está passando para eles e está dando resultado. E segundo, que às vezes tem assuntos, né, que às vezes não passa pela nossa cabeça, mas nosso público lá em casa está com essa dúvida. Então, é interessante jogar realmente para o programa. Nós temos a página do programa, de olho na diabetes, no Facebook. Você pode deixar lá a mensagem, colocando a sua dúvida, a sua sugestão. E, na verdade, no momento da descoberta, geralmente as pessoas não têm, assim, um norte. Onde vão procurar? Onde vai buscar informação? Eu acho, assim, muito bacana, quando se tem a oportunidade, é fazer o que nós fizemos, né? Procure informação, vá para a internet, busque muita coisa, pergunte o médico, converse com o médico. Tudo isso é muito importante, porque não adianta você ficar em dúvida do que está acontecendo. Converse com outras pessoas, né? Converse com outras pessoas. A gente se identifica muito com as pessoas que, parece, às vezes o médico tem um discurso muito médico. Muito técnico. Técnico, isso. Melhor ainda, técnico. E quando você conversa com uma pessoa que tem a doença, a pessoa, às vezes, vai te passar de uma forma tão simples. Porque tem gente que leva isso de uma forma muito simples, né? Tem, tem. Isso entra na rotina e a pessoa vai lidando com isso. E outros, não. Então, assim, essa troca de informações, como você vai trazer agora no programa, que eu acho que vai desmistificar a doença. Isso. Isso aí, eu gosto muito de falar, usar exatamente essa palavrinha, desmistificar. Porque a diabetes não é nenhum monstro, não. É vida normal. Nós fazemos muitas palestras, né? Palestras em comunidades, em escolas. E eu costumo, no finalzinho da palestra, eu tenho um slide, né? Que a gente coloca, que é exatamente isso. Quantas pessoas que têm diabetes e convivem com ela e fazem N coisas. Nós temos cantores, atores, medalhistas olímpicos. Olha que bacana. Nós vamos ter agora um medalhista olímpico aí que deve participar na nossa Olimpíada, que é o Matheus Santana. Se alguém quiser acompanhar a história dele, tem a história dele nadador. Meu filho nadou com ele. Olha que bacana, viu? E ele é diabético. Então, vida normal, é lógico, gente. A gente não vai dizer aqui que vida normal, né? Ele vai participar do revezamento 4%. Olha que legal, ela já tem informação, viu? Então, assim, vida normal não é normal, lógico. Tem que se fazer tratamento. Eu dou um exemplo aqui que eu acho que é bacana. Às vezes as pessoas vão dizer assim, ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem. Eu uso óculos. E eu sou obrigada a usar o óculos. Porque se eu não colocar, eu não consigo enxergar. Então, todos os dias eu tenho que levantar e colocar o meu óculos. Diabético tem que fazer o quê? Todos os dias, tratamento. É isso. E vida que segue. Meu filho, ele vai à escola, ele anda de skate, ele joga bola, ele vai a aniversário. Namora, faz tudo. Namora, faz tudo. Como qualquer outra pessoa, né? Então, é importante a gente frisar isso para tirar esse mito realmente que tem aí. Ah, coitadinha, ele tem diabetes. Não existe isso. Conta um pouquinho para o pessoal de casa. Eu acho que você vai contar isso muito no programa. Como é que você descobriu no seu filho? É, na verdade, ele fez os sintomas, como eu falei, durante uma semana, que eram sintomas clássicos e que são os sintomas clássicos da diabetes e principalmente muito visíveis no diabético tipo 1, que é na criança. No tipo 2 muda um pouquinho, mas no tipo 1, eles são muito claros e visíveis. Ele estava bebendo muita água, urinando muito, muita fome e muito cansaço. E perdeu peso assustadoramente. Em uma semana, ele perdeu 4 quilos. Então, é uma coisa realmente visível, mas são sintomas do nosso dia a dia. Ah, eu estou com sede, não significa que eu tenho diabetes. Eu estou indo ao banheiro. A criança está sempre correndo. E criança está correndo, brincando, e aí é o que eu falei, que eu associei à natação. Eu falei, ah, ele começou a atividade física e tal, então ele está fazendo isso por esse motivo. E outra coisa que é importante lembrar, esses sintomas acontecem juntos. Eles não acontecem em separado, acontecem juntos. E aí, no final dessa uma semana, precisamente num sábado à noite, ele fez uma coisa que me chamou a atenção. Ele urinou na cama, uma criança de 8 anos, não é comum, né? Não é comum. E aí, quando ele acordou no domingo pela manhã, eu falei assim, tem alguma coisa estranha acontecendo com ele. Isso não é normal. E ele bebendo água, e água, e água. Aí, eu até falei para o meu esposo, né? Leva ele lá no hospital, aproveita que ele está em jejum, para ele fazer um exame de urina. Ele deve estar com uma infecção de urina, alguma coisa. Olha só. Pensei em outro caminho. É. E ele também estava bem, aparentemente bem, normal. E aí, meu esposo foi com ele para o hospital. Dentro de meia hora, ele me liga, me dizendo, nosso filho está diabético. Nossa, foi assim, uma paulada. Mas o que é isso? Ele vai internar agora, vem para cá. Nossa, foi um desespero. Imagina. Foi, realmente foi muito marcante. Mas, assim, importante frisar exatamente isso. Quer dizer, ele já estava fazendo, mas eu nunca ouvi falar sobre sintomas. Sobre o que é diabetes, o que faz, o que acontece. É como você falou, são sintomas corriqueiros da criança, né? Exatamente. Então, a criança corre muito, bebe muita água, a gente está no tempo seco. Você vai relacionando coisas no seu dia a dia, que você nunca vai pensar numa doença. Por isso que eu falei que ela é silenciosa, né? E aí, é importante, e aí mais uma vez eu falo da importância do programa, é alertar. Não é ninguém achar, é isso. É isso, não. Vamos procurar um exame, não é, Marcia? Procurar o caminho certo, procurar esclarecimento. A Marcia está falando que tem a página no Facebook. Vai estar o programa aqui acontecendo. Então, você que está aí em dúvida, está querendo esclarecer a sua situação hoje dentro da sua casa, tem muita gente que acha se porque o pai é, o filho obrigatoriamente é? Não, nem sempre. Por exemplo, eu tenho a família do meu pai, toda diabética, meu pai faleceu, já tem um ano diabético e por enquanto ninguém da família apresentou diabetes. Pode ainda acontecer, lógico, nós estamos no fator de risco, com certeza. Mas não significa que vai ter. Entendi. Então, vamos fazer um convite para o pessoal de casa? Com certeza. Eu queria só, se a gente tem um tempinho, dizer o porquê do programa, né? Por que que aconteceu, por que que surgiu o programa, que eu acho bacana a gente colocar essa ideia. Primeiro, pela doença, a gente já vem lidando com isso há algum tempo, né? E um dia nós estávamos, minha filha é jornalista, foi trabalhar na TV e começou, mãe, eu quero assunto, eu quero assunto. E eu falei para ela, pô, vamos começar a trabalhar diabetes nos assuntos? Não, mas isso não dá. E aí nós três estávamos sentados, eu, ela e o pai, e o pai falou assim, a gente podia criar um programa de diabetes, que é tudo que a gente quer, levar informação para o público, né? E aí surgiu a ideia e a gente, assim, começou a brincar com essa ideia e isso aconteceu. Então, o Ronaldo é o idealizador desse programa, né? É também o produtor do programa, está conosco também, sempre aí que pode estar com a gente na entrevista, está sempre muito envolvido e foi daí que surgiu essa ideia, né? Surgiu dentro de uma família que passava pelo problema, mas que resolveu esclarecer esse problema para todo mundo, que é do momento que chegou, atingiu a sua família, pode atingir a família de qualquer um e aí vocês acharam que aí era um caminho, assim, como ajuda as pessoas, a utilidade, as pessoas que estão em casa hoje em dia, quanto mais informação melhor, né? Para a gente poder esclarecer as coisas, às vezes, que atormentam a vida da gente e a gente não sabe porquê. Então, assim, eu acho uma grande ideia, eu acho que a gente abraçou a sua ideia porque é uma grande ideia e eu acho que a utilidade pública e as pessoas vão se sentir confortadas de saberem que, às vezes, elas não são únicas e que seus filhos não são únicos e que eles podem ir à festinha, que eles podem conviver com as crianças, que na fase de adolescente eles podem namorar, praticar esportes, porque isso não é como você falou, é como o óculos. Eu acordo e preciso colocar o óculos, eu acordo e preciso me medicar para a doença, não é isso? Exatamente. Bom, e o convite que a gente quer deixar para você, que a partir de hoje, nós estamos aqui na TV Zoom, a partir das 18 horas, sempre e toda quinta-feira, inédito, né? O objetivo do programa, orientação, prevenção, educação e diabetes e a gente vai estar sempre trazendo para você um profissional de saúde, uma pessoa capacitada para falar sobre o assunto. Já estamos aí com alguns assuntos em pauta, né? Que bom. Guardado para você. O de hoje é a família, que vai contar a sua experiência e eu já vou fazer o convite da próxima semana, Diabético e Seus Direitos, que eu acho bacana. Eu sei que tem muita gente que não tem informação sobre esse assunto, eu não tinha, conheci muita coisa. Então, está feito o convite, a partir de hoje, às 18 horas, na TV Zoom, canal 10. Obrigada, obrigada mesmo. Seja muito bem-vinda, que possa, eu já tenho certeza que é um sucesso, mas que as pessoas possam realmente enviar as suas dúvidas, porque isso é muito bom quando a gente, a gente trabalha lá no Zoom do Vídeo Jornal, quando a gente tem resposta, né, do cidadão, do friburguense e das pessoas que estão de fora, porque com o nosso aplicativo a gente está no mundo inteiro, Márcia, e você vai estar levando a informação para o mundo inteiro através do nosso aplicativo, então as pessoas que vão mandar as suas dúvidas e a gente poder tornar o dia das pessoas melhor, é muito bom. Ok, obrigada. Obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente vai para aquele intervalo rapidinho e não se esqueça, 6 horas na telinha da TV Zoom, antes um pouquinho do Zoom TV Jornal, você assiste o programa De Olho na Diabetes. A gente volta já já. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Nogueira Plantas A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas Rua Dom João VI, 475 no Cônigo, 2528-3030. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. O Friburgo Shopping quer saber. Se você pudesse fazer uma surpresa para o seu amor, qual seria? Concurso Cultural Dia dos Namorados é no Friburgo Shopping. Vai em uma das nossas lojas, pegue seu cupom, preencha, deposite na nossa urna e concorra a R$ 3 mil em vale-compras no shopping, que é apaixonado por você. Concurso Cultural Válido de 10 de maio a 12 de junho de 2016. Participe, queremos presentear o casal mais surpreendente. Friburgo Shopping, as melhores lojas, as melhores marcas. Estrutural Engenharia, GS Saúde, Pedrinco e Friburgo Time Express apresentam Rafael Infante, direto do Porta dos Fundos, em Infantaria. Uma comédia já vista por mais de 100 mil pessoas. Dia 10 de junho, sexta-feira, 20 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Classificação 12 anos, ingressos já à venda na Contém 1 grama, Alquimia e Globo Presente Centro. Único local que aceita cartões. Adquira já o seu número limitado. Informações 25233501. Mais uma promoção TV Zoom. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Outilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no Coração de Olariga, 2522-6582. Nogueira Plantas Nogueira Plantas A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528 3030 O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. O Friburgo Shopping quer saber. Se você pudesse fazer uma surpresa para o seu amor, qual seria? Concurso Cultural Dia dos Namorados é no Friburgo Shopping. Vai em uma das nossas lojas, pegue seu cupom, preencha, deposite na nossa urna e concorra a R$ 3 mil em vale-compras no Shopping, que é apaixonado por você. Concurso Cultural Válido de 10 de maio a 12 de junho de 2016. Participe! Queremos presentear o casal mais surpreendente. Friburgo Shopping. As melhores lojas, as melhores marcas. Estrutural Engenharia, GS Saúde, Pedrinco e Friburgo Time Express apresentam Rafael Infante, direto do Porta dos Fundos, em Infantaria. Uma comédia já vista por mais de 100 mil pessoas. Dia 10 de junho, sexta-feira, 20 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Classificação 12 anos. Ingressos já à venda na Contém 1 grama, Alquimia e Globo Presente Centro. Único local que aceita cartões. Adquira já o seu número limitado. Informações 2523-3501. Mais uma promoção TV Zoom. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia-a-dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. O Tandamai está de volta, chegando aqui, correndo do Deverique. Bom dia. Bom dia. É na adrenalina, né? Adrenalina pura. Aqui ao vivo é assim, gente. Não tem essa coisa de respira, respira e vai. Bom dia. É verdade. De novo, bom dia. Calma. Sim, eu vim. Nossa, eu fiquei perdida porque eu demorei um pouquinho para chegar, mas consegui. Está tudo certo. E o que a gente vai conversar hoje sobre o quê? Qual o assunto que a Duda traz para a gente? A gente vai falar sobre as botinhas. As botinhas agora no inverno. E, em especial, sobre o modelo que está com tudo, que é o modelo de cano curto e salto alto. Então, assim, a gente vê esses modelos bem confortáveis para o dia a dia, mas a proposta também é levar, enfim, para diferentes ocasiões e com looks também bem variados. Sem dúvida. Aí, a gente... É que são aquelas botinhas que ficam bem no ossinho? Isso. São essas? Exatamente. E que tem muita gente abusando nas franjas. Também tem. Nela, não é isso? Eu acho que a franja é uma coisa para sempre, né, Duda? Eu acho que não vai embora mais. Já se consagrou o modelo com franja. Tem os modelos incríveis também que você pode colocar, tanto com a franjinha, quanto tirar também. Eu trouxe aqui os modelos mais básicos, mas para a gente ficar de olho bem no look mesmo. E a dúvida de muita gente, às vezes, quando o inverno chega, é qual o comprimento do cano que está em alta, né? E nessa temporada, a gente pode falar que desde o cano extra longo, aquele que ultrapassa o joelho, quanto o bem curtinho mesmo, como você falou, bem no ossinho ali da canela. E a gente vê, assim, essa como uma ótima opção, inclusive para quem é mais baixinha. É, isso é importante falar, né? Porque às vezes a pessoa, assim, pega um comprimento midi, aí bota uma bota que não... Aí fica uma informação só e atarracha para a pessoa. Exatamente. Quem é alto pode abusar de tudo. Mas quem é mais baixinho tem que ficar, assim, um pouco mais preocupada com essa questão, né? De passar uma imagem bacana e fashion. E eu trouxe algumas opções para a gente ver. Vamos ver? Olha só, Ani, essa daí realmente é uma inspiração ultra fashion, porque a gente tem um vestido que a barra dele é assimétrica, a gola alta que voltou, assim, com tudo, junto com essa botinha que a gente vê muito. Então, assim, é uma peça também que a pessoa pode usar bastante e a gente vai mostrar. Essa opção é mais indicada. Sim, essa saia até mesmo a plissada, esses modelos que são mais evazê, que dão mais volume, ficam bem bacanas com essa botinha também. Vamos ver a outra. Esse daí é um look, assim, que deixa muita gente em dúvida. Poxa, mas eu posso usar tudo branco? Porque às vezes a gente vê essa questão, lógico, das nossas festas de final de ano e depois não se usa tanto. Mas tem gente que adora. Eu sou super adepta. Eu adoro todo branco. Lindo, lindo, chique. Eu também, acho chiquérrimo. E assim, e aí você vê o clean do branco quebrado aí com essa botinha toda preta, trazendo realmente essa referência, o foco nos pés. Esse daí é um look que eu gosto bastante, porque traz, a gente até falou aqui já no programa sobre isso, é o slip dress, que lembra um vestidinho, uma camisola. Uma camisola. Exatamente, um vestidinho de dormir, né, na tradução, mas assim, esse universo da lingerie que vem ganhando as ruas e fica, assim, bem bacana. E aí com a botinha para dar essa quebrada também do leve, com o pesado, a gente vê bastante isso. Aí já com uma opção com a meia calça, para quem não gosta tanto de colocar a perna de fora, mas quer usar o short com a botinha, uma meia calça num fio, assim, um pouco mais clarinho, é uma pedida, assim, bacana. O inverno traz a meia calça sempre, e às vezes a pessoa quer só dar uma disfarçada, não quer cobrir a perna toda, então dá aquela... É verdade. E aí essa daí é realmente um look, assim, digamos, um pouco polêmico, porque a gente já viu na moda essa coisa da calça pescando, né, batendo lá na canela, e aí sumiu, mas agora volta com tudo, e não só no comprimento, mas também com essa barra mais larga, se antes a flare ia até embaixo, né, ou a pantalona, agora a proposta é realmente bater na canela e usar junto com a botinha também. Mas tem que poder, né? Tem, é. É muito fashion, é um exercício fashion, na verdade. É, e na verdade, assim, a gente tem que ter sempre o bom senso, né, moda eu acho que é bom senso, acima de tudo. Eu não posso, se eu sou muito baixa, usar certas coisas, então vou me adaptar aqui. Exatamente. Eu sou muito alta também, sempre a alta se dá bem, né? É, alta pode tudo. A alta pode tudo, mas a gente tem que ter sempre o bom senso. Muito é, sempre pouco é muito, então a gente tem que sempre ir por essa coisa. O detalhe, como a Duda falou, revista na bota, né, dá aquela... Bota um look todo branco, bota uma bota super transada no pé, que aí você vai fazer a diferença. Exatamente. Agora vamos falar dos saltos dessas botas, né? Salto fino, plataforma, salto grosso, quadrado, tudo é tendência? Sim, hoje a gente vê muito essa questão mais democrática. Tem salto para todo mundo, mas eu acho que as mulheres estão tão ligadas nisso, de estarem bonitas no dia, à noite e confortáveis também, que os saltos mais largos, com o solado tratorado. O tratorado lembra realmente a roda de um trator. É por isso que a gente fala, assim, essas peças um pouco mais brutas, mais confortáveis, têm conquistado mais as mulheres. Porque é aquele sapato que você não vai, sabe, não vai doer o pé, você não vai precisar trocar. Você pode passar o dia inteiro com ele. Exatamente. Nós que moramos numa cidade de paralelo, né? Isso é uma coisa muito, eu sempre falo, quando eu vou, gente, eu preciso, eu uso salto grosso. Eu preciso do sapato. Porque como é que eu vou atravessar uma rua, né? Então a gente deixa os escarpantes que são lindos e maravilhosos, com aqueles saltos maravilhosos, para os eventos. Sim, entendi. Porque o dia a dia não tem como a gente andar na cidade, equilibrando, eu até admiro. Às vezes a gente para o carro, vem uma pessoa atravessando na faixa, mas gente, que postura. Eu fico, olha... A elegância. A elegância de conduzir um sapato que eu tenho que me conduzir. Então, assim, bota é uma coisa que você investe nesse inverno, usa no outro, né, Duda? Exatamente. É uma coisa muito, muito, você buscando as cores mais básicas, né? Mas é sempre bom ter uma peça mais ousada, de uma bota mais ousada. Também, a gente vê... Uma verde, azul marinho, cor de vinho. Vinho, principalmente. É sempre bom, você falou, a questão das cores. Aqui a gente está ilustrando com botinhas pretas, mas se você quiser focar na questão do cano curto e colorir os pés, isso é muito bacana. Bota nude está usando. Mostarda também, é nude também. De repente, naquela que a gente viu, da calça batendo, se a pessoa não é tão alta, pode usar essa proposta com uma botinha mais nude, no tom da pele, né? Então, assim, é realmente ver essas inspirações, mas traduzir de acordo com aquilo que você gosta de usar. E é importante a gente falar para as pessoas. Então, assim, você que tem uma bota, como a Duda falou, como é comprida... É, ou verdemir, ou cursar... E aquelas que... Aquele cano mais soltinho, aquelas que tem as tachinhas, assim... Hoje, tudo com uma boa leitura, você pode estar tirando do seu armário, passando uma graxa e colocando no pé e investindo no seu inverno da melhor forma possível. E é um investimento mesmo, né? Porque as botas, a gente vê, os sapatos de inverno são um pouco mais caros também. Se bem que tem sandálias que, às vezes, né, extrapolam, assim. Mas é um investimento que você faz e que você tem que dar uma continuidade. Eu não sou muito a favor daquela peça que a gente compra e depois não usa tanto, né? Vale na hora ficar de olho, é ver, pensar quantas vezes... Antes de comprar uma coisa, pensar, né? Quantas vezes você pode usar aquilo, quantas composições você pode fazer. E se você já tem em casa aí várias botinhas também, está na hora de se inspirar e usar de diferentes maneiras. Uma pergunta. A noite, um traje clássico, se você vai a um casamento, você pode usar uma bota? Para casamento é um pouco complicado, eu confesso. Depende muito, porque quando a gente está num lugar fechado, geralmente a gente opta por peças mais leves, né? Então, esse contraponto do leve com o pesado na rua funciona muito. Mas, numa ocasião mais especial, eu acho que desvia um pouco, né, da proposta. Eu até tenho um casamento e tudo, não pede uma coisa bruta no pé, né? Por mais que a bota seja no ossinho. Aham, é. Eu acho que não funciona tanto. Eu tenho um casamento para ir agora, esse mês, e eu confesso que até eu estou pesquisando bastante coisa, porque a gente quer estar confortável, né? Estar de acordo com a temporada, mas não quer também, né, causar, assim, uma impressão que não é tão bacana, não é o que a gente deseja. Então, uma dica, de repente, para esses eventos é apostar em sapatos, aqueles que na frente deixam um pouquinho dos dedos só aparentes, com a meia calça, que dá aí, né, você consegue cobrir um pouco mais essa parte. E o salto legal também, o salto mais grossinho. Sandálias, salto fino, no frio também, eu acho pouco complexo. É, então, assim, a camurça está, vem nesse inverno também com força? Muito, as derivações também, o Nobook, que é um pouco mais refinado, todas essas texturas, e até mesmo a gente está vendo botas trançadas, que remetem a uma questão mais artesanal, enfim, isso tudo está bem em voga. Ótimo, adoramos, né, Zé? Então, assim, invista, porque eu tenho botas de quatro invernos, né? Passa uma graça, gostou, vale a pena fazer um investimento, porque, com certeza, mas é o que a Duda falou, experimenta, é confortável, ou eu vou usar só naquela ocasião. Hoje em dia, a gente tem que investir em coisas para frente, para sempre, né? Para sempre não, porque nem a gente dura para sempre. Mas mais ou menos por aí, né, que acompanha. Uma forma que você vá e passa uma graça, bota um saltinho nela, porque você vai estar sempre uma peça que você guarde no verão e que você use e abuse no inverno. Com certeza. Obrigada, tá? Obrigada a você, Lani. Muito bom, muito bom. Adoro, esclarece várias coisas. Você que está aí pensando, o que eu vou calçar para o casamento, invista num, como a Duda falou, numa sandália de notebook, com salto mais grosso, aquela que a pontinha da meia aparece, que com certeza você vai fazer sucesso. Mas antes de terminar esse bloco, a gente vai... Depilfri, Marcela, tem muitas novidades para você. Um dos maiores incômodos das mulheres, e até mesmo de muitos homens, são os pelos em várias partes do nosso corpo. Eu vim aqui hoje no Instituto de Depilação Depilfri, conversar um pouquinho com a Cris. Olá, Cris. Conta para a gente um pouquinho das algumas dicas que são fundamentais antes de virmos fazer as depilações aqui no Instituto. Olá, Marcele. Bom, a princípio, um problema que costuma incomodar bastantes mulheres é o pelo encravado. Então, é bem interessante, pelo menos uma vez por semana, fazer uma aplicação com esfoliante, né? Na parte do corpo que é mais encrava, uns três dias antes de vir depilar. Que aí a qualidade da depilação fica bem melhor. E o método aqui no Instituto é qual? A gente tem o método de uma cera mais elástica, né? Que passa em uma faixa grande pelo corpo e puxa de uma vez só. Pode parecer que dói mais, mas não. Pelo contrário, dói bem menos. Por quê? Porque a sensação de você tirar uma cera em uma parte grande do corpo acaba sendo a mesma do que uma parte pequena. E agiliza, é mais rápido e menos doloroso, com certeza. Então, não precisa ter medo, né? Dá para vir, aguentar firme e fazer a depilação, né? Isso, com certeza. É bem tranquilo. E para quem quer vir aqui ao Instituto, qual o endereço, o telefone? A gente está no edifício Dom Pasquale, bem no centro de Friburgo, entre o Banco do Brasil e o Bradesco. Loja 3. O nosso telefone é 2523-4514. E a gente também tem um site, www.institutodepilação.com.br. Então é isso aí, gente. Venham fazer a sua depilação sem medo. Tá aí a dica. Você que está aí se programando final de semana, né? Nada como uma boa depilação. Eu digo que quando a gente faz depilação, a gente perde uns quilinhos. A gente fica bem melhor. Eu adoro. Lá tem toda a segurança para você fazer uma excelente depilação, além de um atendimento diferenciado. Vale a pena. Não precisa marcar a hora. A gente vai para aquele intervalo rapidinho e eu volto com o resultado da nossa cozinha. Não saia daí. Supermercado Santos Reis. Atendimento diferenciado. Maior comodidade com aquele precinho que você já conhece. Faça nosso cartão, ganhe desconto em suas compras e paguem até 40 dias. Participe do nosso programa de pontos. Comprou, ganhou. Acumule pontos para resgatar em vale-compras. Supermercados Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Estrutural Engenharia GS Saúde Pedrinco e Friburgo Time Express apresentam Victor Veniel, a nova sensação da internet, hein? Meu querido! Sucesso do YouTube Vine. Dia 11 de junho, sábado, 20 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Classificação livre. Ingressos já à venda na Contém 1 grama, Alquimia e Globo Presente Centro. Único local que aceita cartões. Adquira já o seu número limitado. Informações 2523-3501. Mais uma promoção TV Zoom. A revista mais lida da região está completando 3 anos com uma edição pra lá de especial. Uma entrevista exclusiva com o Minotauro, o lutador que está se aposentando dos octógonos, mas que promete continuar nocauteando fora dele. Casca de Cebola, o projeto social que apoia mulheres e crianças na luta contra o câncer. Os Batira, a banda se prepara para alçar novos voos com lançamento de CD 100% autoral. A arte viva de Pedro Pablo Estras. As novas colunas. Os encantos de São Pedro da Serra e muito mais. Na nova Friburgo. Vá correndo, garantir a sua. Eu nasci em Friburgo. Então, eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Ah, eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Super Pão que eu me faço de comer pão, manteiga, queijos, frio. Super Pão, 30 anos, deliciosa desde sempre. E o Toda Manhã está de volta aqui na nossa cozinha, né? A nossa torta de milho recheada de palmito. Saborosíssima! E com certeza você vai pegar a receita lá na nossa página e vai fazer para toda a sua família. É um lanche, né? Que você pode estar aí preparando. Final de semana chegando, a gente sempre fica... Eu penso muito o que eu vou fazer. Porque lá em casa, a gente estava aqui conversando com o Divina. Ah, e como isso, não como isso, não como aquilo. E a gente acaba que gosta de tudo. Que eu digo que eu gosto de tudo. Nada. Ah, você gosta de giló? Gosto. Como eu gosto de chocolate. Como eu gosto de biscoito. Como eu gosto de mingau. Olha só, eu gosto de tudo. Então, eu tento dar uma segurada. Mas final de semana a gente sempre dá aquela relaxada. Friozinho, uma torta de palmito com massa de milho recheada com tomate, requeijão. Ui, e o cheiro, gente? A gente vai chegar o dia que você em casa vai estar sentindo esse cheirinho que está aqui. Maravilhoso! Então, não deixe de fazer. Não deixe de pegar a receita na nossa página. E acompanhe toda a nossa programação. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, vai lá, procura. Porque você pode assistir a TV Zoom de qualquer lugar que você esteja. Você não está em Nova Friburgo. Você não está em Nova Friburgo. Você quer saber o porquê que está acontecendo alguma coisa. Se é alguma inauguração. Alguma novidade. Roteiros turísticos. A gente tem tudo ali no nosso aplicativo. Então, faça parte sempre da família TV Zoom. É muito bom saber que a gente tem vocês aí do outro lado. Contar com a audiência. A gente faz uma programação voltada para vocês. Com o intuito de vocês cada vez amarem mais essa cidade. Porque só amando Nova Friburgo. Unindo forças. A gente vai fazer todo o diferencial. Então, fica aqui o meu recado. Nessa manhã de quinta-feira. Nessa manhã que amanheceu nublada. A gente agora vai ficar o fim de semana com esse tempinho. Mas, com certeza, você vai fazer um dia feliz. E muito obrigada pela companhia de vocês. No Zoom TV Jornal de hoje. A Andressa Brau vai estar na bancada do jornal. Hoje eu só dou bom dia para vocês. Mas, com certeza, amanhã a gente vai estar bem juntinho. Tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sistal. Tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. O que 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 é isso?